Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje nós vamos mostrar essa moagem de cama aqui no sertão paraibano, aqui no sítio Cacimba, na cidade de Joca Craudino, isso mesmo. Nesse momento o engenho funciona a todo vapor. Esse engenho já tem aí 74 anos de funcionamento, vem passando aí de pai para filho. E eu convido os inscritos do canal para dar uma olhadinha, para vocês conhecerem um pouco mais aí das tradições nordestinas. A fornalha está aquecida a todo vapor e cozinhando a garapa para transformar no delicioso mel, na rapadura e em afinim. A gente, hoje, amanheceu o dia por aqui gravando com esse povo tão guerreiro, esse povo tão atencioso, que nos recebeu com alegria e satisfação. O engenho de rapadura movimentou muito a economia do nosso povo, do Nordeste, do Ceará, do Pernambuco, de toda a região. A escassez dos engenhos é o que está acontecendo. Antes tinha muito engenho, hoje é pouco engenho funcionando. Mas a gente vai mostrar um trechinho para vocês aqui, desta moagem de cana. Eu estou também aqui com o nosso amigo, Antônio Coelho, que veio aí do Ceará. Antônio, vem aqui, por favor, Antônio. Isso mesmo, pessoal. O Antônio Coelho está aqui. Ele trouxe amendoim, castanha, Foi o amendoim, a caixão do caju e o gegelim. Já feita a mistura da rapadura? Uma parte já está feita e vai fazer a outra parte daqui a pouco. São duas gamelas. Pois é. Nosso amigo mora em Jardim Ceará, meu amigo, colabora com a gente aí no canal Moneiro, ajudando e apoiando, sem fins e lucrativos, porque tem gosto de ver a coisa boa no ar. Conheço muita gente através da região do Ceará e agradeço a você e hoje você está aqui comigo, é meu parceiro. Vamos falar um pouco sobre essa viagem. O que você achou da viagem? Olha, a viagem eu achei, estou achando, uma excelente viagem. Porque Deus trouxe nós em paz até aqui. Chegamos aqui, foi muito bem recebido pelos familiares, pelos donos daqui do engenho. E toda visita que a gente faz daqui é bem recebido, entendeu? E está um excelente passeio. Estou conhecendo aqui o Sertão Paraibano, né? Entendeu? Um lugar gostoso, né? Entendeu? O clima hoje está bom, nublado. Está até ajudando para ser o mais, entendeu? E graças a Deus estamos aí e se preparando para daqui a pouco nós retornarmos para a nossa terra natal. Eu para Jardim, com o meu irmão e o nosso amigo aqui, o Cinegrafeja, que é o sobrinho dele, para o sítio de Mamoeiro, município de Verdejantes, Pernambuco. E eu aproveitando agora o momento, quero mandar uns alôs, viu? Sim, sim. Eu quero mandar aqui um alô, quero conhecer Dona Santinha Pereira. Quero conhecer Dona Santinha, viu? Alô, Dona Santinha Pereira. Alô, Dona Santinha Pereira. Eu quero lhe conhecer, porque, pessoalmente, porque através de vídeo, através de vídeo, de reportagem, eu já lhe conheço. e a senhora é uma pessoa que a gente vê que é uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem arrogância. A gente percebe tudo, vê tudo, a gente vê a maneira da senhora tratar as pessoas. Então, forte abraço para a senhora e toda a sua família, que Deus nos abençoe. Um abraço para o seu Pedro Jacó, um abraço aqui para Dona Terezinha, seu Rufino, Céline, que é a esposa, e toda a família lá de Mamoeiro, de Antônio, e os conhecidos, entendeu? Quero mandar uma família aqui para os conhecidos meus, que é em São Paulo, não vou citar o nome, porque é muito, estou falando conhecido, o amigo já sabe quem sou eu, e meus familiares aí de mundo afora, quero mandar um abraço aqui para as pessoas boas, lá de jardim, pessoas que eu conheço, familiares, e eu estou aqui no sertão Panaibano, vou levar uma rapadoria temperada aí para nós, num pedaço de uma água, essa água boa de jardim. Agora você como amigo meu e parceiro, eu gostaria que você fizesse uma apresentação, mostrasse aí, mostrasse com o André aí, mostrando como é o engenho de passo a passo, que aqui já vai ser outro vinho, que vai estar interagindo. Tudo bem. Mostre como é o andamento da rapadura, tudo direitinho aí, tudo bem. Eu vou até ficar aqui fora, vou ficar até, e você vai marrambrando, André aqui é tudo liberado para filmar, ele vai com você, você vai seguindo ele aí. Vai conversando. Não vai usar não. Não, acho que não. Pronto, vou começar pelo aqui. Pira vontade, eu vou até sair de pé. Vai trabalhar, faça o seu papel de recorte. Tudo bem. Vou começar pelo aqui. Olha pessoal, as pessoas que não conhecem, que não sabem, principalmente as pessoas de capitais, não conhecem, não sabem. Pronto, aqui é um bachinho. essa pranícia se chama bachinho. Tem uns altos, tem uns altos do lado, e embaixo no centro chama pranícia, bachinho. É onde planta a cana de açúcar. Por que cana de açúcar? Porque o açúcar é feito da cana. O açúcar é feito da cana. Só que da cana se faz o açúcar, ele já é fabricado na usina, aí no engenho se faz a rapadura, se faz a batida, se faz o alfinim, e a rapadura pode fazer ela temperada também, que é muito saborosa. Inclusive, vou levar um pouco de temperada. E o álcool é tirado da cana. a cachaça é tirado da cana. E ainda tem a tiborna, que é ração para porcos. Isso tudo é tirado da cana. Pronto. A cana, quando chega no ponto de fazer a rapadura, ela é cortada. Lá, vem em caminhões. antigamente era em lombo de burro, de jumento. Mas agora, hoje em dia, para facilitar, vem caminhão, caçamba. Então é o seguinte, eu venho para cá, vou até aqui a bagaceira, vou até a bagaceira do engenho para explicar para vocês tudo direitinho como é o processo da rapadura. Por engenho. Vamos começar por lá, depois eu venho aqui. Como vocês estão vendo? Aqui se chama uma bagaceira. Pronto. A cana já está no final. Aqui, onde está esse rapaz trabalhando, é a cana que já está no final. tudo se pega daqui. Mais uma limpa na cama. Está limpa. A cama fica aqui. A cama está aqui. solta. A cama está aqui, chama-no. Caraca! A fabricação da rabadura O bagaço da cama que sai lá na moenda Vem para onde? A bagaceira Bagaceira porque é bagaço Vai chamar bagaceira Ela é voltada no motor Mas ela já sai aqui o bagaço Lá que põe a cama Mas aqui ela já sai o bagaço O senhor pega essa cama O bagaço transporta para lá Quando ele seca Já se põe Outra corrada Já serve Para alimentar as cadeiras O fogo Porque o bagaço da cama Ele próprio já cozinha a garapa Cozinha a garapa Que é o processo da rabadura Esse senhor que está aqui É o responsável Para o fogo aqui não pode apagar Ele fica aqui sempre atento Sempre atento Sempre atento Que é para dar o processo da rabadura Entrando aqui Vem esse processo Aqui Nós passamos Por feito Esse processo Para limpar A garapa Que muitos conhecem para o caldo Fazer a limpeza Depois de feito a limpeza Depois de feito a limpeza Nós passamos Para esse Caldeira menor Que é onde já vai fazer O processo final Para fazer a famosa rabadura Chegando aqui Esse aqui Esse aqui Que é o penúltimo É o processo do mel A pessoa leva o mel para casa Contra, leva Agora Vai sair agora Agora para o processo Licença, licença Agora para o processo da rabadura É o último Que é esse aqui Que vai pagar a mela O processo final é aqui Terminou esse processo Vai para a forma A forma Fica na cateleira Para dar cerca A rabadura Depois que dá cerca A terraza Vai começar Desencaixa A rabadura está pronto Ok Começa A alimentação Tem o alfininho Tem o alfininho Por exemplo é aqui Tem um rapaz aqui Se chama Cacheador Por que cacheador? Porque ele vai cachear a rabadura Se eu fizer Me perguntar Tudo E daí por diante Agora nós só vamos aqui Onde faz o alfininho Aqui É o meu É o famoso mel Para as pessoas Comprar Levar para casa E se alimentar Com esse mel Pode comer com parinha Pode comer com queijo Pode comer com creme de leite Pode comer com goiabada E é tudo coisa boa Natural e linda E aqui a higiene É 100% Para finalizar Nos alfininhos Vocês vão ver Aqui começa a fabricar O alfininho Com licença Boa tarde Para todos É bom Aqui ainda Pronto pessoal Vocês que moram Nos capitais Aqui o alfininho O alfininho É da cana É da cana É da cana de açúcar Também O alfininho São essas senhoras Que estão aqui Elas fazem Que nem vocês já viram Daqui a pouco Daqui a pouco Vai fazer um pouco Entendeu Já teve reportagem Explicando tudo direitinho Da mesma nossa equipe Entendeu E é o famoso alfininho Então vocês que vão Na nossa capital Que vê falar em alfininho Ou as vezes Vai na casa do norte E tem para vender É o alfininho Esse aqui Feito da cana de açúcar Entendeu Então Finalizando aqui Essa pequena live Entendeu Pessoal Vocês aqui Entendeu São aqui Essa senhora A senhora aqui Faz o alfininho Faz o alfininho Entendeu É a dona Dona Ana Pra lá Rodolfo I Ela é a oeste É quem dá o ponto Para o alfininho Não sei se tem uma Turma que trabalha Mas ela é carregada Para dar o ponto Epa Tá bom Isso aí Já faça a flor Tá bom Na dona Joana Agora vamos dar um tchau Aqui Para quem está Me assistindo Tchau 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 Tchau